Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers, vamos ver para onde que ele foi dessa vez, nessa cidadezinha roxa, ele foi para Las Vegas, então vem uma skin nova para o Rex, vamos esperar ele instalar aqui rapidão, lembrando que quem tem a versão modificada ou a versão hackeada, ele não vai atualizar, ele não vai deixar o game atualizar, eu vou mostrar para vocês todos os personagens disponíveis do Subway Surfers, então a gente voltou com o Rex, só que dessa vez ele está com uma skin nova, que é essa aqui do Win Outfit, Vou pegar aqui a skin dele, o Board não temos novidades, o Board dele eu já tinha, e a gente vai ter então os seguintes personagens, Jérémy Oooh Ho, Rabbit,こと Kolleginnen, Faze, Left, Jake Boio, Superman, Chris Lóer, имиachi xxxxDD o Rex, Carlos, Kim, Aina, Caro, Jarro, Amira, Jenny, cani, Izi, bud, Harjúni, Mike, Zuri, Tony, Nikos, Carmen, Marco, Wayne, Ndom, Jasmine, Edson, Olivia, Rosa, Mina, Jay, Jamie, Edge, Alex, Sun, Coco, Nicky, Roberto, Zuby Jack, Elftrick, Frank, Freeze, King, Lucy, Ninja, Tagbot, Tasha, Zoe, o Brod e o Prince K. Então esses são todos os personagens do Subway Surfers de 2012, até essa nova atualização do mês de junho, onde veio uma skin nova para o Rex. Vou pegar ele aqui, que é essa skin aqui, bem bacaninha. E vamos ver então agora um pouquinho da cidade, ela não está em HD, como vocês podem ver o trilho, não está brilhando, então vamos indo por aqui um pouquinho para vocês verem como está a cidade. Veja, esse país aqui, essa cidade de Las Vegas, eu não curto muito, então eu não fiquei tão empolgado quando eu vi que ia ser ela na atualização. Ela não é feia, mas é uma cidade do Celeca, eu não acho ela uma cidade muito, muita graça. Vamos indo aqui por baixo, tentar mostrar para vocês os túneis que tem aqui, um pouquinho da tela, para quem ainda não baixou, ou quem ainda está pensando em baixar essa versão hackeada ou modificada. Porque se você tiver a versão hackeada ou modificada, quando você instalar, quando você instalar essa daqui, você vai perder tudo que você tem na outra. Porque o hack não deixa atualizar, você vai ter que ficar só com essa versão, mesmo com o que ela te proporcionar. O que tiver de hack nela. Bom, como essa cidade veio repetida, então a próxima vai ser uma cidade nova. Olha que legal aqui na parte do túnel, que tem essas cabeças de pedra, os fliperamas aqui do lado esquerdo. A próxima cidade vai ser uma cidade nova, vamos esperar então que venha uma cidade boa, que seja uma cidade legal. Que não seja tão fraca, que temos personagens que venham com um personagem diferente aí para a gente. Mas é aquilo, essa cidade aqui não me empolgou muito. Ela não me dá muita vontade de jogar nela não. Não é igual a Madagascar ou a cidade anterior que estava, que eram cidades assim, tipo, meu, que eu curti pra caramba. Então passou até rápido essa aqui e já estou vendo que vai demorar pra caramba pra passar o tempo, né, de atualizar de novo. Entre todas as cidades do Subway Surfers, cara, essa daqui pra mim acho que é uma das que eu achei mais fraca. É que o túnel já está repetido. Seria essas coisinhas do lado ali, parecendo um rosto. E é só pra vocês conhecerem um pouquinho de como estava o gameplay, como está a tela, né, pra quem está em dúvida se atualiza o game ou não, ou se baixa a nova versão hack ou não. A versão hack nova, provavelmente amanhã vai estar pra vocês hoje, em dia que vocês estiverem vendo esse vídeo. Provavelmente não vai estar atualizado o hack aí pra vocês ainda, porque está recente o jogo. Então provavelmente o link eu vou estar deixando pra vocês aí nas descrições. Na sexta-feira, hoje é uma quinta, o dia que está saindo esse vídeo. Então provavelmente numa sexta-feira vai estar a versão hack aí pra vocês, tá? Pra quem gosta e quer baixar essa versão modificada, a versão do jogo modificada. Não garanto que venha com muita coisa. A única coisa que dá pra eu garantir é que eu vou tentar achar a versão que tem moedas e chaves infinitas, mas que vai ter todos os personagens, todos os boards. Não dá pra garantir, porque está ficando cada vez mais difícil do pessoal hackear os Subway Surfers e trazer com mais coisas dentro do game, beleza? Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima.